A vontade do Espírito Santo, amém! Nessa cidade tem muitos ladrões, ficam escondidos na casa deles, só que eles roubam uma coisa e nunca mais trazem, só que eles vejam que é deles, os ladrões roubam tudo, e quando eles rezarem, a gente pode brincar, mas só que os ladrões roubam todas as coisas das crianças, pequenininhas. Deixa assim, mãe. Acabou? Acabou. Então fala, proteja na nossa viagem. Proteja na nossa viagem. Essa é nova, mãe! Ah, tá. Essa não é assim. Então tá. Amém. Não é assim. Então fala, amém, hein, por viagem. Não, essa não é assim. Então vai. Não fala, amém, na nossa viagem. Não fala nada. Tá bom. Essa só fala essas coisas. Deixa a gente ir.